Olá, amigos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, no meu caso aqui, uma boa noite a todos. E a aula de hoje vai ser sobre social media. Então, o que acontece? Na semana passada, eu acompanhando um grupo que eu participo, foi questionado sobre um sistema de reservas e agendamento pelo próprio Facebook. E, logicamente, era um recurso que alguns questionavam que eu não conhecia, outros consideravam como novo. E eu fui dar uma olhada, até porque eu não estava usando, pelo trabalho que eu faço, eu apenas habilitei aqui na minha página para os meus treinamentos. E a ideia é mostrar aqui. Então, vocês já viram em diversas páginas que existe aqui o botão reservar agora. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no Facebook barra LiberCoach Brasil, que é uma das páginas que eu administro, ele vai ter um botão lá, que está lá sendo colocado, que está como ligar agora, certo? Então, se eu entrar aqui no outro, de outra página que eu administro aqui, que é o Café Montese, acho que é isso. Deixa eu ver. Que feio, hein? É isso mesmo, olha lá. Tá? Ele vai ter um outro botão, também ligar agora, e eu posso personalizar isso. Mas vamos ao que interessa. Então, eu peguei aqui o do Shopping, no meu da Multimidiarte, que antes era um ligar agora. Tanto que se eu vier aqui em editar botão, eu posso fazer reserva, entrar em contato, saber mais, comprar, baixar aplicativo. Eu configuro como eu quero. E o legal é que quando você tem uma página e você clica aqui, certo? Obter reserva, editar botão, excluir. E eu vou editar aqui ele, eu posso escolher entre todas essas opções. Então, quando você escolhe fazer uma reserva, certo? E marcou aqui a opção do reservar agora. Agora, quando eu avanço, agora, agora não, já faz um tempinho, mas aqui ainda está com o novo, ó. Existe essa opção aqui, ó. Horas marcadas no Facebook. Tá? Então, quando eu clico nesta opção, ele já vai me dar um tutorialzinho aqui. Então, vamos iniciar a configuração. Eu já tenho aqui pronta, mas eu mostro pra vocês. Ó, transforma em seguidores em clientes. Você pode compartilhar, tal, tal, e vamos avançar. Primeira coisa que eu tenho que definir é qual é o fuso horário que eu estou. Tá? E os horários que você quer pro teu agendamento. Então, só deixei aqui domingo, como não, né? Vou avançar. E aí, eu vou ter que preencher as outras, ó. Aprovação com hora marcada, sim. Reservas antecipadas. Quantos dias? Eu vou deixar aqui um dia pra depois mudar fora daqui. Legal, ó. Sincronizar com o Google Agenda. Então, se eu fizer um agendamento lá no meu Google Agenda, eu já fecho os horários. Ó, feriados no Brasil. Exibição de hora de início da hora marcada. De quanto em quanto tempo, ó. Como eu dou aula... É... É... Com... Dos treinamentos meus VIP, via Hangout ou Skype. São, de no mínimo, duas horas por aula. Então, eu fechei a cada 60 minutos. Que não teria muita lógica eu fechar diferente aqui. Vou dar só um avançar. Aí, ele vai permitir avançar. E, ó. Tá lá, ó. Aqui, eu já coloquei o texto que eu queria. Certo? Eu posso adicionar mais de um serviço. Mas eu vou dar só um editar aqui, ó. Então, o nome do serviço. O valor da hora, tá? É uma descrição do que você quer fazer. Qual a duração. No mínimo, duas horas. Tempo extra, se houver. Mostrar o serviço e uma imagem pra ficar como o avatar. Eu vou dar um cancelar aqui. E, como já tá tudo configurado, vou fechar aqui, né. E, aqui, eu já tô aberto na página com outro login. Um outro navegador. E, essa aqui que aparece pro usuário. Então, multimídia arte. Tá aqui. Vou entrar aqui na página inicial. Ele vai tá vendo dessa forma. Então, ele já poderia vir por aqui. Tá? Ele já conseguiria ver por essa situação aqui. Daí, tem aqui o restante dos posts. Não interessa nesse momento. Fala facebook.com.br MultimediaArte. E tá lá o reservar agora. Aí, ele aparece. Eu só deixei esse serviço por enquanto. Eu poderia ter feito diferente aqui. Treinamento online. Treinamento em Excel. Treinamento em Power BI. Treinamento em Photoshop. Posso estilizar melhor isso. Tá? E eu vou dar um clique aqui. Quando eu clico, ele já me traz aqui as datas de reserva. Vamos supor que alguém quisesse reservar pra sábado. Certo? Ó. As 9 horas. Então, ele vai colocar ali. Vai ter que escolher qual é o país que ele está. Isso é uma ferramenta do próprio ali. Tá? É opcional. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos colocar pra ele não dar erro, né? 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Se eu quiser colocar uma nota, então, olha. Aulas de Power BI. E ele vai solicitar. Tá? Ele deu ali que o telefone não é válido, tá? Então, eu vou colocar o telefone válido. Solicitar hora marcada. Tá? Ele está dizendo que não é. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar sem nada ali. Só aqui. Solicitou. O que que acontece? Quando eu dou um concluir aqui. Eu vou voltar aqui, ó. Ele vai aparecer pra mim ali. Que foi feita uma solicitação. Tá? Ainda não chegou aqui pra mim. Mas ele deve, daqui a pouquinho, já chegar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá? É. Ele já tinha que ter mandado ali. Já tem algum bug que não é comum. Só deixa eu dar um atualizar. É. Ele está dizendo aqui quem que fez aqui o agendamento. Deixa eu ver se é esse aqui. Opa. Ver tudo no Messenger. Não. Isso aqui é outro, ó. Treinamentos. Quem fez foi confirmado, tal. Sexta. Vou deixar... Opa. Esse aqui. Deixa eu ver se... Tentar aqui novamente. Reservaram agora. Não sei porque que ele deu ali que ele não conseguiu. Ó. Dia 9. Às 12. Tá? Treinamento. Consultoria. Ok. Das 12 às 14. Talalala. Beleza. Solicitar. Ó. Você receberá uma confirmação. Uma nova proposta de horário da página do Multimiart. Não vê esse. Então. Em teoria era pra ter ido pra lá. Já isso. Pode ser o Facebook ou algum bug. Porque eu fiz isso hoje. Um outro teste. Deu certo. Tá? Mas vamos voltar aqui. E ali tinha uma coisa. Só que eu deixei de propósito. Que é o seguinte, ó. Ah. Ele abriu aqui pra mim. Pra dia... 9. Mas e se eu quiser marcar no dia 15? Ele tá dizendo que, ó. Nenhum horário disponível ainda no dia 15. Por que que ele tá dando dessa forma? Porque eu deixei aquela hora apenas com um dia. Então, depois que você cadastrou aqui. Você pode vir aqui, ó. Em horas marcadas. Tá? E ele vai aparecer aqui, ó. Um calendário. Tá vendo? Do dia que você está. Ah, tá aqui, ó. Duas solicitações. Vamos verificar se são essas que... Que vieram. É, tá lá, ó. Tá certo. Eu que não tinha entrado aqui antes. Então, Facebook User. Das 9 às 11. Então, eu vou entrar aqui. Tá? Vou dar um clique. E vou dar mais um clique. Então, solicitações arquivadas. Não tem nenhuma. Solicitações pendentes. Não tem mais nenhuma. Agora eu entro aqui no calendário. Eu já visualizei elas. Eles tinham que estar marcando aqui pra mim. Deixa eu ver. Não tem nada aqui. Tá. É... Deixa eu ver se ele voltou a retornar aqui. Alguma coisa. Não retornou nada. Então, o Facebook está com algum bugzinho aqui. Porque ele simplesmente tirou as solicitações dali. E ele tinha que ter, pelo menos, ter marcado ali pra mim. Tá? Tá aqui. Tá como pendente. Mas ele ainda não me abriu pra eu fazer a autorização. Bom, mas o que eu estava querendo mostrar é que aqui, ó. Eu tenho também o meu calendário, né. Que eu entrei. E aqui, nas configurações, é que eu tenho que fazer uma pequena alteração. Ó. Geral está aqui certinho. Tá? Então, quando eu abrir aqui, ó. Ferramenta de reservas, ó. Então, eu posso fazer aqui um... Um teste. Aquele teste que cai justamente naquela telazinha que eu tinha mostrado. Tá? Aqui um link que ele já me deu. Ele criou os horários disponíveis. O sincronizamento com a Google Agenda. E aqui, ó. Reservas de um dia. Então, eu vou ter que alterar. Eu não quero que a pessoa possa ter só um dia. Eu quero que ela possa receber... É... Fazer uma reserva com até quatro semanas. Tá? E aqui ficou muito grande, né. Vamos tirar isso aqui. Até seis semanas, senão fica muita coisa. Então, esse é o máximo que eu quero. Então, eu vou dar um salvar aqui. Então, agora já está alterado. Tá? Aí, o serviço que eu tenho. Ok. Isso só já era o suficiente. Vamos atualizar aqui a página. E quando eu entro no reservar agora... Que eu clico ali... Vamos ver agora dia 10. Que está fechado. Ó. Ainda não conseguiu atualizar. Eu estou vendo que essa ferramenta... Hoje, ela estava dando uns problemas. E isso já era o suficiente para ele ter corrigido. Tá? Considerando que eu já alterei lá. Ele está liberando só dia 9. Ó. Mas quando eu pedi quatro semanas, ele poderia... Aqui já trocou. Então, ele já me deu aqui. Ó. Dia 18. 19. Tá? Hoje nós estamos no dia 9. Ah. Tá. Eu tenho que ver essa questão lá só do tempo. Ele não me deixa agendar com tempo menor. E ele já liberou aqui dia 18 ainda não. Tá? Eu só estou questionando o fato dele não ter retornado aqui ainda as mensagens. Tá? Que normalmente ele já teria que ter trazido aqui para mim também a resposta. Tá? Considerando que eu já entrei aqui. Já fiz tudo certinho. Ele já colocou ali. Ele, ó. Ele não... Não liberou ainda. Mas isso pode ser algum atraso da ferramenta em relação a isso. Deixa eu ver uma questão de configuração. O que que eu tenho lá? Porque ele não está agendando com menos tempo. Deixa eu ver. Ó. Mensagem de hora marcada. Olha, não. Horário de expo geral. Ok. As horas. Reserva o mínimo e o máximo. Com que antecedência as pessoas... Você viu que ele voltou para um dia, né? Podem reservar. Mesmo que eu tenha alterado aquilo, você viu que ele acabou voltando. Tá? Vou desativar isso. E vamos voltar aqui. Barra. Multimídia e arte. Vamos ver se ele melhorou essa questão. Tá lá. Tá lá. Agora abriu. Dia 10. Tudo bem, gente. Fechado. É, mas ele ainda está com o indisponível. 18. E o dia 19 que ele estava liberando, ó. Então, é uma própria... É uma questão da própria ferramenta. Ele não está atualizando como deveria essa opção. Tá vendo, ó. O que eu tenho aqui. Ó. Mostrar a cada uma hora. Reservas antecipadas. Que eu já tinha mexido aqui, tá? Com que antecedência as pessoas podem reservar? Com um dia. Tudo bem. Com quanto tempo de antecedência? Tá? Então, eu tinha mexido aqui aquela hora. Trocado isso aqui, por exemplo, para 6 semanas. Eu tinha salvo aqui. E ele acabou voltando para a configuração antiga. Tá? Então, está com alguns bugzinhos na ferramenta ainda. Que nem esse aqui das solicitações. Que, ó. Ele ainda está em aberto. Tá? Que ele ainda está um pouquinho em aberto. Deixa eu até fazer o seguinte. Eu vou sair dessa conta aqui. Vou entrar com esta daqui. E... E vamos verificar. Tá? Então, ela está aqui. Vamos lá para... Multimedia Art. Vamos ver se ele vai conseguir agora fazer. Aqui, ó. Ele colocou aqui. Mas ele não... Nem abre para mim. Não deixa eu... Olhar. Não... Não muda... A... A configuração. E ele tinha que abrir aqui já. Então, vamos ver aqui com o outro. Ó. Entrou ali. Vou dar um reservar agora. Aí que esse usuário aqui também é administrador. Daí eu não consigo fazer o teste. Precisaria entrar com um usuário que não fosse administrador aqui para poder fazer isso. Deixa eu só ver se eu pedir para visualizar aqui como visitante. Se ele vai liberar. Ó. Daí apareceu os dois botões que tem que aparecer. Aí ele apareceu certinho. Aí ele apareceu certinho. É que lá eu estou como página. Deixa eu ver se agora ele vai dar certo aqui. Ó. Apareceu. Vamos ver se eu pego aqui uma mais lá para frente, né? Dezessete não dava. Dezenove. Eu vou pegar aqui, ó. Às doze e quarenta e cinco. Vou colocar aqui teste apenas. Solicitou. Ó. Aqui já apareceu. Tá. Então, quando eu dei um concluir, ó. Ele já avisou aqui, ó. Solicitou uma hora marcada. Então, consequentemente, está aqui, ó. Então, cliquei. Ele já vai autorizar lá. Ó. Maria Rosângela confirmado. Tal. Aí eu posso pôr a mensagem que eu quero aqui. Tá. E aproveito. Consequentemente, para ela vai chegar aqui o aviso que foi liberado, ó. A mensagem. Tá. Então, eu consigo dar uma confirmação certinho para os meus usuários. Tá. Então, essa era a aula. Para mostrar esses daqui, não conseguiu. Eu não entendi porquê. Lá no Nova Post que ele é apenas página. Ele não tem um perfil pessoal. Por isso que eu não consigo tirar eles daqui. A única coisa que eu vi que ainda está dando um determinado bug. Tá. É nessa questão aqui. Da mensagem da hora marcada. Tá. Melhor aqui de cima, ó. Que ele acaba voltando para um dia na reserva antecipada. Controle o mínimo e o máximo de antecedências que as pessoas podem marcar com você. Tá. Eu vou até tentar entrar por aqui e fazer a modificação. Aqui. Vamos ver se ele vai aceitar. Eu vou entrar aqui no reservar agora. Vou editar o botão. Aqui está certinho. Marquei aqui. Vamos avançar. Hora marcada no Facebook. Inicia. Avança. Aqui eu não vou mudar nada. Aqui, ó. Eu quero semana. Eu quero que as pessoas possam marcar com quatro semanas. Com quinta antecedências podem reservar. Com quatro semanas. E vamos avançar. E aí o que acontece? Quando eu vou mexer aqui ele fica nesse looping aqui. E já deu isso hoje de tarde. Talvez na mudança ali. Legal, gente. A aula já ficou bastante longa. Eu vou deixar isso aqui agora para ver se ele vai fazer a troca. Como eu falei. Como é uma ferramenta nova. Ainda pode ser que ele ainda esteja com alguns problemas de configuração. Que ele não consegue mudar. Tá. Mas eu acredito que eles devam resolver isso bem em breve. Ok. Então deixa eu só ver certinho aqui. Se ele não aceitou a mudança lá mesmo. Ele continua daquela forma. Ok. Obrigado, gente. Por essa aula. É isso. Um abraço. Até a próxima.